Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E é óbvio que, dado o tamanho de Eldering, ele vai receber muitos mods interessantes por parte da comunidade. Alguns mods são um tanto memes. Entretanto, existem mods bem legais e bem úteis, e são esses aqui que a gente vai abordar nesse vídeo. Eu vou mostrar aqui pra você, ou seja, se você quiser só ver esses mods. E também, eu vou deixar aqui alguns links na descrição desses que eu vou comentar, e como instalá-los, caso você também queira colocar no seu jogo. Vale lembrar que você precisa fazer um procedimentozinho, né, pra você conseguir usar, se você for instalar esses mods aqui, que é simplesmente você usar a ferramentazinha de deixar o jogo offline, 100%, sem ali aquela barreira de proteção que o jogo tem. E, óbvio que você não vai usar isso online, então você tem que ficar 100% offline, senão você sabe que vai vir a martelada do BAM pra você, e não tem como. Tá? Mas eu vou deixar o link na descrição, como instalar também. Mas vamos pros mods interessantes aqui de Alden Ring. Bem, eu preciso dizer que todos esses mods aqui são muito mais interessantes, se você usá-los depois que você zerou, porque senão, muitos deles podem tirar a total graça do jogo, porque eles podem facilitar muito, ou bugar o seu jogo, enfim. O primeiro, então, é pra aqueles caras que estão começando de novo. Você quer começar uma nova jornada, mas quer começar o jogo de uma forma diferente? Pois é, existe um mod que você pode colocar novas classes dentro do jogo. Inclusive, tem uma classe do Let Me Solar Herd ali, com as armaduras dele. E existem várias outras classes com kit totalmente diferente de armaduras e armas que você começa o jogo. O legal é que a maioria das armas e as coisas que você começa, são tudo nível 1, nada talpado, não máximo e tal. Seus atributos também não começam no máximo. No máximo, você começa com um level um pouco acima da maioria das classes já feitas originalmente do jogo, porque tem armas que você precisa de atributos a mais. Mas, no geral, você começa bem normal mesmo, sabe? O jogo começa bem tranquilo. Então, é bem legal se você quer começar o jogo de uma forma diferente e também não quer avacalhar o jogo, começar dando um hit em todos os inimigos. Então, é bem interessante. Tem várias classes legais que você pode começar com armaduras que você pega só lá na frente, mas você pode já curtir no começo do jogo. Eu achei extremamente divertido isso aqui, bem criativo as classes que foram criadas. Em segundo aqui, nós temos as invocações. Esse mod aqui de invocações, você pode chamar vários chefes do jogo ou NPCs através de invocações. Você quer que a Melina lute do seu lado, a sua dama aí? Pois é, ela pode lutar do seu lado. Tem magias bem interessantes. Você quer, sei lá, que a Malenia lute por você? Você também pode. Você quer que o Minecraft lute por você? Você pode colocar. Inclusive, ele é muito bom contra a Malenia de original. Acho que é porque ele usa a Runa da Morte e justamente isso tira muito o HP da Malenia. É bem interessante. Você pode usar várias versões. O Blyde é bem legal e você conta com um menu de compra. Você pode ir lá na igreja dos votos e comprar. Você pode ver que os nomes estão bugados aí pra mim pelo fato de que eu recomendo vocês instalarem quando forem usar tudo em inglês, tá? Eu aprendi isso aí depois de eu gravar. Aí o texto fica direitinho. Se tiver em português, o texto não vai ficar bom. Entretanto, esse mod é muito legal. São vários e vários chefes NPCs que você pode invocar pra te ajudar. Dando, tipo, uma gama incrível de novos espíritos summonáveis que você pode usar. É muito da hora. Bem divertido mesmo. Óbvio que se você for invocar a Malenia da vida, ela é muito forte. O que vai deixar a luta muito mais fácil pra você. Mas é divertido ver aquele X1 de boss maravilhoso. Acho que não tem nada melhor que isso. Ou quase nada melhor que isso. Em seguida, nós temos aqui a linda e maravilhosa Berserk Armor. Nossa, cara, que coisa bonita. A gente tem o set do Bide que é um tanto inspirado ali, fica bem legal. Mas não é a Berserker Armor. E os caras colocaram ela aqui. Se você não conhece, essa é a armadura do Guts, do anime Berserk. Que, inclusive, inspirou muitas coisas de Dark Souls. E todos os jogos ali, basicamente, do Miyazaki. É um grande fã. Descanse em paz, Miura. E essa armadura aqui ficou linda. E combina muito com o tema de Dark Fantasy dos jogos Souls Elder Ring. Então ela nem parece, tipo... Não é aquele mod que você coloca, sei lá, a 2B. Ela fica descolada do ambiente, sabe? Um cara que fez o mod do Jotaro. Que vai ficar descolado do ambiente, embora seja engraçado. Essa aqui não. Essa aqui parece que faz parte de Elder Ring. É muito legal. E, ao mesmo tempo, também substitui a espada. Deixando a espada igualzinho a Berserk Armor. Uma coisa que eu achei linda aqui no escuro, essa armadura. Os olhos delas brilham também. O que ficou muito fenomenal. Eu gostei demais, cara. Ficou lindo. Dá pra você brincar, jogar e zerar. E parece que faz parte do jogo. Tu não sente que tá usando um mod absurdo, assim, por trás dela. Realmente, eu achei que foi um trabalho muito bem feito por trás dessa armadura aqui. E, para finalizarmos, nós temos o mod que já veio lá de Dark Souls também. Que era o mod do Mercador. Esse mod aqui, ele é basicamente uma trapaça dentro do jogo ali. Que você coloca, mas que funciona como um Mercador, sabe? Então, óbvio que eu não recomendo você usar isso aqui. Se você está jogando o jogo normalmente. Porque isso vai tirar a sua graça. Mas, é muito legal. Se você tá querendo, sei lá, pegar itens pra testar. Ficar colocando várias armas no level máximo. Pra você testar o poder. Qual é melhor. Qual é mais divertida. Sem você precisar ficar ali se ferrando, né? Você precisa ficar, sei lá, farmando pedras. Pra conseguir fazer isso. E o passo a arma. Vocês sabem que é um processo extremamente cansativo. E não é muito legal. E isso aqui resolve meio que os seus problemas. Porque, a partir do Mercante Skalek. Ele primeiro Mercante do jogo. Esse mod, ele adiciona muita... Muita não. Adiciona tudo que tem no jogo. Tudo. Todas as armas você vai ter lá em lista. Todas as armaduras você vai ter lá em lista. Todos os itens consumíveis você vai ter lá em lista. Tem tudo lá. Tudo. Ele ainda permite você pegar todos os gestos. Como eu falei. É tipo um menuzinho de cheat dentro do jogo mesmo. Permite você pegar todos os gestos se você quiser. Permite você adicionar, tipo, bilhões de runas ali no seu inventário. Pra você que quiser testar builds e etc. Isso aqui também permite. E tem uma função muito legal também. Que ele permite você acessar itens que estão cortados dentro do jogo. Por exemplo. A armadura ali da Quest da Millicent. A armadura que a Millicent usa. Você não consegue ela em nenhum momento do jogo. Aquela armadura manchada ali, por exemplo, dela. Mas ela existe dentro do jogo. Só não é obtível. E você pode comprar dentro dessa loja. Existem várias armadurinhas que foram excluídas do jogo. Itens que nem tem. Tipo. Isso aqui eu nem recomendo muito. Se você tomar cuidado. Porque pode bugar o seu jogo. Itens que nem tem imagem ainda. Então é bem bugadinho. Então realmente tem tudo, cara. Deixar tudo excluído. A coisas que realmente estão ali no jogo. E é tudo bem separadinho. Só recomendo, como eu falei aqui. A usar isso aqui em inglês. Porque senão os menus ficam todos bugados. Você não vai conseguir saber o que é o que. Então mude. Que aí vai ficar. Melas peças. Fica certinho o menu ali. Você pode acessar tudo. É basicamente. Um modzinho. Para você. Fazer o que você quiser no jogo. E é bem legal. Para quem já zerou. Recomendo muito brincar com isso aqui. Ficar testando builds. E depois você pode ir lá. Reverter. Voltar para o seu save normal. Falar. Pô. Gostei muito daquela espada que eu testei. E vou usar. Então de longe. Isso aqui se tornou um dos meus favoritos. E é muito legal. Você não precisa ficar usando enginezinha. Por exemplo. E é muito bom. Por exemplo. Eu uso as vezes para testar builds de vídeo aqui. E etc. Me ajuda para caramba nisso. Enfim meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aqui. De como você instalar. Você basicamente precisa instalar. Meio que um programinha. Você precisa colocar na pasta. Ali. Do jogo. E aí. Você vai colando. Esses mods no menu. Ali numa pasta. Dentro desse. Da pasta. Dentro da pasta desses arquivos. Que você vai colar lá. Você coloca. E vai substituindo. Conforme você queira trocar. Desses mods. São bem legaisinhos. Depois eu vou fazer um dos mods. Mais memes. Engraçados. Mas esses daqui. São os mais interessantes. E mais legais mesmo. De você usar. E brincar dentro do jogo. E eu até fico por aqui. Um beijo de abraço. Um beijo no popô. E tchau.